Fala meus queridos, começando mais um vídeo da série Visa de Caminhoneiro. Galera, tamo com esse Scania que a gente reformou no vídeo passado. Ele tava todo enferrujado, esse caminhão tinha sido roubado e a gente trouxe pra oficina mecânica pra reformar ele. Botamos a pinturinha nova, rodinhas de alumínio brilhando demais, escapamento diretão. E agora nós vamos lá buscar a carreta também que a gente deixou na oficina mecânica pra reformar. Beleza galerinha? Essa carreta que tá aparecendo pra vocês, ela tava desse jeito aí ó. E agora nós vamos lá buscar ela, beleza? A gente tá no grupo Cereal, que é o nome da empresa do dono desse caminhão. A carretinha ficou pronta lá na oficina mecânica. A gente vai lá buscar a carreta, vamos voltar pra cá, fazer o carregamento da carga. Ah, meu querido! Ó, botei buzina marítima também, que não tinha. Pode abrir, pode abrir! Poxa, achei que não ia abrir, tá maluco? E aí, depois de fazer o carregamento aqui, a gente vai pra outra empresa também, que vai finalizar o carregamento lá na outra empresa. Ó o ronco, galera, escuta o ronco? Não tava assim, tá? Esse escapamento a gente colocou agora, ó. Top demais, hein? Então já chega curtindo o vídeo aí, compartilha, segue a página, quem não é seguidor, pra não perder mais nenhum vídeo desse canal. Unbelievable! Vamos fazer o retorno aqui, ó. Vamos fazer o retorno. Aí chegamos lá no cinema mecânica, engatamos. O cara já mostrou a foto pra mim, tá? Eu já vi como é que tá, tá, galera? Comenta no chat aí que cor que vocês acham que o cara pintou a carreta lá. Pintamos o caminhão de vermelho? Então que cor vocês acham que ele pintou a carreta agora? Aí, no vídeo passado esse caminhão tava com motor ruim também. É, galera, roubaram o caminhão do cara, roubaram a carreta, né? A carreta e o caminhão abandonaram no meio do mato. Ele encontrou, tava todo enferrujado. E aí a gente trouxe pra oficina mecânica. Já reformamos o caminhão, deixamos dentro assim. Top demais! E agora vamos lá buscar essa carretinha pra trabalhar, né? No grupo cereal. Ó a carguinha do cara aqui, ó. Carguinha top de madeira. Parece até a carga que a gente pegou na FNME, né? Parece bastante a carguinha que a gente pegou na 3 estinhos engatados no FNME, né? Quem assistiu aí? Quem assistiu o vídeo do FNME, o caminhãozão, o vovô do asfalto lá, comenta no chat aí que eu vou contar um comentário de vocês. Fecha o vídeo, galera? O barulhão desse diretão aqui não tá dando, não. Vídeo aberto. Bora, 100 por hora. Pô, botando 12. Aí, 105, 110 por hora. Como é que eu tô comendo faixa? Segura. Ó o verdureiro ali, galera. A carguinha do verdureiro. Pô, é aqui perto mesmo. Tamo na cidade de Rio Verde ainda. No meio, na mesma cidade, onde a gente veio pegar uma carga no avião. A gente continua aqui em Rio Verde ainda. Enquanto tem serviço, a gente vai ficando por aqui, tá? É assim mesmo, a vida de caminhoneiro é assim, galera. Aqui a gente já faz o retorno, ó. Ó, bem na frente da PRF. Um pouquinho pra frente da PRF e a gente vai fazer o retorno. Ó, ó, ó. Não vem, não vem, não vem, não vem. Sai do bar. Não vem, tá maluco? Ah, tá. Ele tava na pista de cá. Achei que ele ia tocar pro meio. Beleza, reduz. Reduz. Patiou, entrei. Reduz. Carma, carma, carma. Já aqui, galera, ó. Já tá aqui a carretinha. Cara, eu tô ansioso, hein. Ó a PRF. Ó o nome, ó. Onde é seu guarda? Tudo bem? Quem não deve, não teme, né, galera? Quem não deve, não treme. Quem não deve, não treme na base. Aqui, né? Não. Ah, era, era. É aqui mesmo. A borracharia ali, ó. E a oficina mecânica é lá atrás. Foi aqui que a gente veio no vídeo passado pra reformar o caminhão. E agora viemos buscar a carreta que tá aqui, hein. Bom dia! Deixa eu falar com o Tião rapidinho, galera. Ah, beleza. Tá ali atrás. Show de bola. Já falei com ele aqui, galera. Tá ali atrás a carretinha. Vamos entrar aqui no caminhão. Ó o direitão. Ah, e o brilho que tá a rodinha? Ahn? Caramba, o caminhãozinho tá só o ouro, hein. Beleza? Ah, em comparação de como ele tava, tá muito diferente. Beleza? Tá aqui atrás, ele falou. Falta o freio de mão. Caramba, eu tô ansioso, hein, galera. Ahn? Tão ansioso ou não tão? Me diz. Já vai curtindo o vídeo aí. 3, 2, 1. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Olha ali, galera. Caramba. Vamos ver se o pneuzinho tá... Se a rodinha tá brilhando também. Ó, vermelho com branco. Foi o detalhe que o cara pediu. Ficou combinando com o caminhão. Deixa eu descer aqui. Calma aí. Olha a cor pra combinar com o caminhão, galera. Esse vermelho. O detalhe em branco aqui, ó. Foi o cara que pediu, né? O dono da empresa que pediu. E a rodinha... Que brabo, hein. Olha. Será que precisava ter dano de colocar alguma coisa lá atrás do caminhão? Vamos engatar aqui. Vamos voltar lá pra empresa Grupo Cereal. Pra gente fazer o carregamento de uma carga lá. Pega bem na frente. Quem acertou a cor da carreta, comenta aí no chat, tá? Comenta aí. Eu acertei, tá? Só pra eu saber. Vou curtir o comentário de vocês, tá? Vamos engatar aqui. Aí. Show de bola. A diferença de como ela tava. Engatou. Beleza. Agora eu tenho que jogar um pouquinho pra frente aqui. Provavelmente eles estavam terminando alguma coisa. Ui. Bom telhado. Galera, eu não escolhi a cor de nada, tá? Quem escolheu foi o dono da carreta e o dono do caminhão. Deixa eu ir pra frente. Dá pra sair aqui? Acho que não dá, né? Acho que não dá pra sair por aqui, galera. Vou ter que voltar lá por trás. Ah, dá pra sair aqui, ó. É uma alobra aqui, ó. Sai aqui assim, ó. Isso. Joga mais um pouquinho pra trás. Sai aqui mesmo, ó. Claro. Claro, Gabrinhas. Esse caminhão não tem muita força. Olha. A primeira dele sai espejando tudo. Mas o ronco ficou top, hein. Gostaram do ronco do caminhão? Ah, botou uma cozinha também ali atrás, ó. Ali pro motor fazer o rango. Falou, meu querido? Tamo junto, hein. Depois fala com o Abreu. Se ele não pagar, nem eu. Tá, vambora. É aqui na frente, né. Vamos ali pro grupo cereal. Voltamos pra empresa do cara. Ih, acidente não. Ah, eles estavam colocando esse negócio aqui atrás que é o quebra-vento, galera. Ali, aquele negócio em branco ali atrás, ó. Pintado de branco. Ó. Ó o conjuntão como é que ficou, galera. Não. Em comparação de como que tava, tava toda enferrujada. E agora a gente pegou ela e reformamos. Tá desse jeito, galera. Vamos, querido. Não, não. Deve ter um... Ah, o cara saiu lá, ó. Ah, é porque tem um pessoal que vai sair aqui da rodovia, ó. Eles estão com medo de tocar. O pessoal tá parando porque pode sair gente aqui na rodovia. Vim pro trânsito local e cortar a frente deles. Por isso que eles estão bem devagarinho aqui, ó. Ah, não. Não dá, cara. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Me desculpe, mas eu vou tocar por aqui, ó. Não, vocês são muito lentos. Ó, entrou. Olha aí, olha aí. Entrou um ônibus aqui mesmo, ó. Viu só? Que perigo. Olha que perigo, galera. Cortou a frente do mercedão aqui, ó. Eu vi, eu vi, eu vi. Cortou a frente do mercedão aqui, ó. Bota do lado. Vai. Vem, 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 vem. Bota do lado. Bota. Caramba, o cara botou do lado mesmo, ó. O cara botou do lado mesmo. Ah, eu vou na cola. Ah. Caramba, o cara do mercedão carregado botou pra andar mesmo, hein. Ah, eu vou te passar, cara. Eu vou te passar nela. Isso aí não se faz não com o Gabrini. Não com o Gabrini, você tá maluco? Tá. Freou. Ó, jogou pra lá. Que cara maluco, galera. Jogou pra lá correndo, vocês viram? Deu uma quebra de asa aqui. Homem é doido, hein. Ainda bem que já saiu da minha frente. Capaz de fazer uma cagada ainda. Até foi bom que ele saiu. Já sai aqui. Eu tenho que sair aqui, ó. Ui, caramba. Vai, vai. Vai falando besteira, vai. Calma aí, calma aí. Reduz. Fiquei olhando pro cara do mercedão, ó. Quase que eu passo direto. O freio tá bom. Já vimos que o freio do Scania aqui tá top, galera. Tá. A empresa, o grupo cereal, né, aqui na frente. Ah, naquele mesmo lugar, né. Vamos fazer o contorninho aqui. Aquela voltinha de sempre aqui em Rio Verde. Nesse trechinho que a gente já passou umas 10 vezes. E aí vamos chegar no grupo cereal e fazer o carregamento. Vamos ver se o motor vai aguentar a pressão, né. Eu tô achando esse motor meio fraco, galera. E são quantos cavalos de potência? 540, será? Tem esse caminhão. Na hora que a gente parar lá, faz lembrar, galera. Grita aí, ó. Faz lembrar pra eu olhar quantos cavalos de potência tem esse caminhão. Que eu tô achando meio fraco. Sei lá. A gente arrancou o primeirinho ali. E ele já se peidou tudo. O grupo cereal aqui, né. Acho que é tudo isso aqui. É, aqui a gente vai entrar na direita. Isso, grupo cereal. Tá aqui, ó. Grupo cereal. O cereal radical. Bom dia! Tem que entrar pelo menos no lugar, eu acho, né. Agora eu vou tocar pela frente do posto aqui, ó. Por aqui, porque ali tá muito fechado. E a entrada é aqui, né. Show de bola. Bom dia! Entradinha complicada pra entrar de caminhão aqui, hein. Entradinha meio apertada pro cara entrar de caminhão, né. Poderia fazer uma entrada um pouco maior, né. Tá maluco, hein. Presinha desse tamanho, desse porte. Ou eu que tô vindo pelo lugar errado. Abre aí, meu grito! Bom dia! Arruma essa entrada aí e fala com o teu patrão, cara. Ou eu tinha que entrar por ali. Sei não, mas aqui também é local pra passar caminhão, ó. Tá, vamos posicionar ali, galera. De ré naquele portão pra gente fazer o carregamento da carga. E levar lá pra outra empresa do mesmo grupo, tá. Do grupo cereal, que eles vão carregar um pouco da carga aqui. Vamos levar na outra empresa deles pra finalizar o carregamento lá. Bom dia! Eu cumprimento todo mundo, né. Joga pra frente. Isso. Ah, beleza! Galera, também não esquece lá no Instagram e no Instagram, hein. Arroba canal Gabriles. Vai lá que só tem fotinho bonito desse rostinho aqui de Monange, hein. Vai lá, galera. Segue o pai lá. Será que eles vão abrir o portão ou eu vou só encostar aqui e depois descarrega? Abre aí! Chegou o homem. Abriu, beleza, galera. Tá. Agora aguarda aí. Eles vão fazer o carregamento e a gente já sai daqui carregado agora. Três e meia da tarde. Vamos aguardar pra sair daqui. Vou subir o caminhão. Aí, galera. Já finalizaram o carregamento da carga aqui, ó. Olha como tá dentro da empresa. A empilhadeira fez o carregamento da carga aqui dentro. Show de bola. Cinco horas da tarde. Vamos sair daqui do Grupo Serial, dessa empresa aqui no Rio Verde. E vamos pra próxima cidade. Ainda tá claro. Tá bem claro o dia. E vamos pra empresa do Grupo Serial também na outra cidade. Deixa eu ver aqui. Ah, é aqui em Santo Antônio da Barra. Lá em Santo A. Ponto da Barra. Lembra? Vocês tão lembrados? Vocês viram esse vídeo? Quem assistiu esse vídeo que eu tava em dúvida, galera. Como que se chamava o nome da cidade. Não? Vocês viram? Quem viu aí comenta o número de 1 a 10. Quem não viu esse vídeo comenta o número de 20 a 30. Carregou? Carguinha de 28 toneladas de carga geral. Abre aí, meu querido. Vamos sair daqui da... Cadê o cara? Op! Valeu! Vamos sair daqui de Rio Verde. Vamos ali pra Santo Antônio da Barra, né? Roncando bonito, hein? Esse caminhãozinho ficou show, galera. Eu gosto do escapamento assim, ó. Pra eu poder escutar o ronco do caminhão. Vocês preferem ronco estraladão assim, diretão? Ou ronco mais silencioso? Me diz. Meu carro aqui. A gente tá na pista de lá. Pode entrar. Ó, já pesou. Já tô tendo que... Esticar mais, ó. Olha aí. Pesou pra caramba. Beleza. Vamos na mãe do aranha. Suave na nave. Boa lagoa. Ó o cara aqui, ó. Ó o Scania aqui no... No bitrem tanque, ó. Botando pressão, hein? Botando pra roxar mesmo. Passa agora esse bitrenzão aqui, ó. E o caçambeiro aqui vazio. É, botando pra aturar, né? Caçambeiro vazio. Metendo pressão também. Bora. E a gente carregado com 28 toneladas, né? 28 toneladas de carga geral. Que eu não sei o que que é. Aí vamos na outra empresa deles aqui. Pra finalizar o carregamento da carga. Aí o caçambeiro aqui tá ligeiro também, ó. Limite 110 e caminhão 90 por hora. Eu tô a 75 por hora. Aqui, ó. Tranquilo, mamilo. Ó, ó, ó. A pista rápida aí é... Tem que vir pra cá se tu vai devagar, né? Não sabe disso. O cara tá a 80 por hora na pista rápida. Tá me irrito já, né, galera? Partiu o Santo Antônio da Barra. Tranquilo, nem não é mesmo. Sobe na nave de Boa Lagoa. Botar 12. Esticou, né? Esticou pra descer. Todo santo ajuda. Bora. Ainda bem que aqui perto, agora 5 e... 5 e 15 aqui, ó. Ó. Já tá começando a escurecer, hein? Tô notando que tá escurecendo um pouquinho já? O sol já tá se pondo pra lá, ó. E a gente metendo pressão. E, galera, no próximo vídeo aí, daí surgiu uma carga. Lembra que eu deixei o cartãozinho pro cara lá do aeroporto? Então, ele já me ligou. Surgiu uma carga pra gente levar, colocar dentro daquele avião carguer, galera, tá? A gente vai buscar essa carga lá numa fazenda. Uma carga num container, tá? Outro caminhão. Vai ser outro caminhão que a gente vai pegar. Um caminhão mais novo. Vamos pegar um outro caminhão. Pegar uns containers que estão lá numa... Não. Vamos ligeiro, né, cara? Pegar uns containers lá na fazenda. Olha só o pé de break. Ó o pé de break. Sai do meio! Dando esse nó de luz aqui, ó. Olha. 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 No... 87 por hora. O cara tá... Não, não, não. Eu já fico louco. Aí vamos lá pegar essa carga de container lá numa fazenda e vamos colocar dentro daquele avião cargueiro, tá, galera? O cara já me ligou, já falou, ó. Tem serviço pra mim. Pra ti. Quer isso? Não, não quero. Eu tô aqui é pra trabalhar, meu querido. Eu tô aqui é pra ganhar dinheiro. Olha, e eu vou ter que... Vou ter que sair aqui agora. Eu vou ter que esperar esse cara. Olha. Eu vou ter que esperar esse cara. Vou ter que ficar atrás desse caminhão vermelho. Tem que sair aqui já, ó. Caramba. Uh, esse pé de break. Esse pé de break é só pra incomodar mesmo, né? Perdi o meu... Minha velocidade aqui, ó. Tava bem no embalo. Mas já é aqui, galera. Santo Antônio da Barra. Tamos chegando. E o grupo cereal eu acho que é ali, ó. Segundo meu GPS é aqui mesmo. E o cara continua lá. Olha lá. Olha. Devagarinho na pista rápida. Não, eu fico louco. Eu fico louco com uma coisa dessa. Segura do meu motor. É aqui mesmo. Grupo cereal. O cereal radical. Tem aqui a entrada. Calma. Reduz rapazes. Reduz rapazes. Rapazes gurias. Chegamos aqui com o nosso Scania bruto. Falou, querido. Carguinha da outra empresa lá do grupo. Valeu. Colocar lá em cima, galera. Lá em cima que eles vão finalizar o carregamento da carga. Tá anoitecendo, hein? É, já tá. Ficando bem escuro já. Vamos colocar lá em cima pra eles finalizar o carregamento da carga. E aí, daqui não sou eu que vou levar, não, tá? Aqui vai ser outro cara. Deixa o farol ligado. Farol alto acesa. Aí aqui quem vai levar é outro funcionário da empresa. Vou jogar bem aqui no meio, ó. Ó, tá ali a carga que eles vão colocar dentro da carreta, ó. Já tá ali a empilhadeira. Empilhadeira aí. O resto da carga pra carregar. E chegamos são e salvo com a carretinha e o caminhão do cara com sucesso aqui. Beleza, galerinha? Então é isso. Espero que tenham gostado. Curte aí, ó. Compartilha. Segue a página pra fortalecer. Voltei mais pra frente um pouquinho pra ter espaço pro cara trabalhar com a empilhadeira lá. Beleza? Tô ficando por aqui. Um abraço pra vocês. No próximo vídeo a gente vai levar a carga dentro daquele Avião Cargueiro. Fechou? Um abraço. Tudo bom. Fui!